Olá, você sabe que muita gente encontra textos na Bíblia que em um livro está escrito uma coisa, em outro livro está escrito outras coisas ou outra coisa. E aí se perguntam, será que podemos confiar na Palavra de Deus? Será que todo esse tempo não foi alterada, não? Olha, um exemplo que eu tenho aqui, que eu separei para a gente abrir o programa de hoje. Êxodo capítulo 1, verso 5 diz o seguinte, os descendentes diretos de Jacó eram 70 pessoas ao todo. José, o outro filho, já estava no Egito. Quando a gente vai para Ato, capítulo 7, verso 14 diz o seguinte, José mandou, então José mandou buscar o seu pai Jacó e todos os seus parentes a fim de irem para o Egito. Eram 75 pessoas ao todo. 70 ou 75? Isso é apenas um exemplo. Tem muitos outros em crônicas, outras questões de números, ali também em reis. Mas, será que esses textos que aparentemente são diferentes em um livro, em outro, tiram a veracidade da Palavra de Deus? A inerrância da Palavra de Deus? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. A inerrância da Palavra de Deus? Olá, seja muito bem-vindo ao programa Na Mira da Verdade. Este programa que todas as semanas estamos aqui para juntos estudarmos um pouco da Palavra de Deus. As mais diversas dúvidas que chegam aqui no programa, nós temos a resposta. Todas elas aqui no Livro Sagrado. E quem está na mira para dar a resposta que você precisa à luz da Palavra de Deus é ele, professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Tudo bem, Tito. Graças a Deus estamos aqui em mais um Na Mira da Verdade. Queremos agradecer o carinho de todos os nossos irmãos que nos acompanharam na caravana Novo Tempo, final de semana, o Tito fala mais detalhes, em Porto Seguro. E eu quero mandar um abraço para a Igreja Central de Eunápolis, onde eu estive lá pregando no sábado pela manhã. Obrigado, irmãos, pelo carinho, pela forma como me receberam. Ganhei um desenho feito pelo Felipe também, obrigado pelo carinho. E que Deus abençoe a você, telespectador, que hoje está assistindo a Novo Tempo para encontrar uma resposta às suas dúvidas, para encontrar um sentido, um significado à sua vida, conforme proposto pela Bíblia. Seja muito bem-vindo e vamos esperar então as suas perguntas. Com certeza a gente não pode deixar de agradecer aos nossos queridos amigos quando a gente vai para a caravana. São milhares de pessoas que vão nos acompanhar em uma programação toda especial, onde vários apresentadores da TV Novo Tempo estão. E quantas pessoas pedem para a gente mandar abraço, né? Tem uma pessoa que falou para mim, eu não lembro o nome dela, mas eu não posso deixar de mandar um abraço carinhoso para todos vocês que nos acompanham ou que nos acompanharam, tanto em Eunápolis como em Porto Seguro. Obrigado pelo carinho de sempre de vocês, tá bom? Que Deus abençoe a você, nosso telespectador que acompanha a nossa programação. E a gente, Leandro e eu, sem pedir muita licença, vai entrando aí na sua casa devagarinho para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E a gente convida você a mandar as suas perguntas para o programa. O programa só acontece com as suas perguntas. Então, não tenha preconceitos, não desanime, mande a sua pergunta. Você pode falar, ah, mas ele nunca pesca a minha pergunta. Olha lá, faça a sua pergunta aí que a qualquer momento ela pode ser pescada, tá bom? Manda para a gente. Como por exemplo, essa que nós abrimos o programa, quem mandou para a gente foi o Enoch Lelis. Pelo Instagram, a gente coloca um videozinho ali para você colocar a sua pergunta nos comentários. E ele disse o seguinte, ele é da Bahia, de Porto Seguro, olha aí. Nós estivemos aí no final de semana. Olá Enoch, obrigado pela sua participação. Ele disse o seguinte, eu gostaria de saber como melhor explicar as aparentes distorções de informações e até números que ocorrem, por exemplo, em vários livros da Bíblia. Ele citou livros de reis, de crônicas, nós lemos aqui Êxodo, Atos, né? E ocorrem nos evangelhos também, como eu li aqui. Nós podemos afirmar que a Bíblia é infalível e inerrante nesses casos? Professor, eu li aqui apenas dois textos, imagina que você tem outros aí. O nosso telespectador citou reis, crônicas e, de fato, em outros textos da Bíblia, também tem, está falando de uma coisa, detalhezinhos, né? Em outro livro está dizendo outro. Será que isso, a gente pode afirmar categoricamente que a Bíblia é inerrante? Principalmente nesses casos, professor? Eu não costumo usar o termo inerrância para se referir à perfeição da palavra de Deus por causa de como esse termo é carregado, né? As pessoas, há muitos cristãos sinceros que creem, por exemplo, que até mesmo no aspecto ortográfico, os originais da Bíblia não tinham nenhum errinho, o que, obviamente, isso não tem como ser provado e isso também tiraria o lado humano da Bíblia. Mas eu vou usar um termo que vai ajudar aqui uma expressão do nosso irmão evangélico a perceber que a nossa crença é a mesma em relação à perfeição doutrinária da Bíblia. Então nós queremos, diríamos assim, eu vou usar esse termo, que não é o ideal, na inerrância doutrinária, teológica, espiritual, ou seja, a Bíblia é a perfeita palavra de Deus. A Bíblia não contém erros. Agora, ao mesmo tempo que a Bíblia é um livro divino, ela é expressa na imperfeita linguagem humana. Então isso devemos entender. Eu vou ler um texto, abordar isso um pouquinho mais e explicar essas aparentes contradições. Segundo a Pedro 1, 20 e 21, é um texto muito claro, até vou ler esse texto aqui na NVT dessa vez, uma nova versão transformadora, para nós mudarmos um pouquinho. Esse texto aqui, ele é muito importante porque mostra essa dupla autoria da Bíblia. Diz o texto, Acima de tudo saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. É importante termos isso em mente. Nenhuma profecia da Bíblia veio do entendimento do profeta, mas o profeta foi impulsionado, ou em outras traduções, inspirado pelo Espírito Santo, para descrever as verdades divinas numa linguagem humana. Então nós podemos entender que a Bíblia é a perfeita palavra de Deus, no imperfeito sotaque humano, diríamos assim. Isso não significa que a Bíblia tenha contradições doutrinárias, não. A Bíblia tem uma coerência temática e esta coerência temática da Bíblia, essa unidade temática, é uma das maiores evidências de que é um livro divino. Porque os cerca de 40 autores escreveram a Bíblia num período de mil e quinhentos, mil e seiscentos anos, e há uma coerência temática do Gênesis ao Apocalipse. Então apenas um Deus que inspirou a Bíblia, e que mesmo permitindo o profeta expressar na sua própria linguagem, guiou este processo de transmissão da mensagem, apenas Deus fazendo isso é que permite. que um livro produzido entre mil e quinhentos e mil e seiscentos anos, por mais de quarenta pessoas, ter uma unidade temática tão perfeita. Então tenha esses conceitos em mente, e agora eu vou explicar brevemente para você essas aparentes contradições. Existem outras, tem livros que tratam dessas contradições, eu lembro de um, por exemplo, que é de Norman Geisler, em que ele explica textos aparentemente contraditórios da Bíblia, um livro muito bom. Mas assim, só para te dar uns exemplos, esse que o Tito leu. O Tito leu, por exemplo, o Êxodo 1, 5, que fala que o número de pessoas que desceu para o Egito, dos descendentes de Jacó, foram setenta pessoas. Só que aqui em Atos 7, 14, fala setenta e cinco. Aí você pode se perguntar, mas será que isso não está insinuando que a Bíblia se contradiz? Não, pelo seguinte. Aqui, o texto de Êxodo 1, 5, que fala de setenta pessoas, na verdade, Atos 7, 14, ele segue a tradução da Septuaginta. O que é a Septuaginta? É uma tradução grega do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, feita por setenta eruditos judeus. Por isso, o Septuaginta. Essa tradução aqui, em Atos 7, 14, ela inclui... O que eles fazem aqui? Os autores incluem cinco descendentes de José que nasceram no Egito. Eles incluem Manassés e Efraim, que são filhos deles, filhos de José, e depois incluem dois filhos de Manassés e mais um neto de Efraim. Então, não é uma contradição. Simplesmente, aqui, o autor inclui esses descendentes, tendo como base o que está lá, por exemplo, em Gênesis 46, 20, em diante, da Septuaginta. Então, não é uma contradição. Um outro exemplo que eu vou citar aqui para você, nós encontramos uma aparente discrepância também, e que você percebe que, quando você analisa mais detalhadamente, não é uma discrepância, uma aparente contradição entre números 25, verso 9, e 1 Coríntios 18. Vamos analisar isso aqui. E aí eu finalizo essa breve resposta. Em números 25, aqui está falando de uma praga que Deus enviou em Baal Peor para castigar os israelitas. E aí no versículo 9 é dito assim, os que morreram da praga foram 24 mil, ou seja, 24 mil rebeldes, idólatras, que não aproveitaram as oportunidades para arrependimento, que continuaram maus, 24 mil morreram. Só que quando você vai para 1 Coríntios 18, é dito o seguinte, e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Aí você pergunta, Leandro, mas que contradição flagrante. O autor de Paulo diz 23 mil, e não 24 mil, como números 25, 9. Por que não é uma contradição? Olha o que que Paulo acrescenta aqui, antes de falar 23 mil, e caíram num só dia 23 mil. O que que isso significa? Quando ele fala de 23 mil num só dia, ele não está tirando a possibilidade de que mais pessoas tenham morrido ao longo de todo o processo. Então, num só dia, morreram 23 mil pessoas pela praga. Mas no dia seguinte, pessoas que estavam enfermas, continuaram morrendo, e atingiu o total aqui de números 25, 9 de 24 mil. Um exemplo, um terremoto. Quando acontece muitas vezes um terremoto, um lugar, a mídia dá, ó, tantas vítimas, tantas mortes, naquele dia. Mas depois, há pessoas feridas, há pessoas desaparecidas, depois esse número é atualizado, e aí é dado o número real, do total de mortos, não só no dia do terremoto, mas também no dia, ou nos dias seguintes. Então, foi isso aqui que aconteceu. Paulo fala do que aconteceu num só dia. E lá, números fala do total que morreu no dia, e também nos dias seguintes. Então, eu finalizo dizendo para você uma coisa. A Bíblia, nós podemos ir à Bíblia com uma das duas posturas. Para aprendermos, e vermos as evidências de que este livro realmente é uma carta de amor de Deus para nós, ou eu posso ir para a Bíblia buscando ganchos para pendurar as minhas dúvidas. Dependendo da atitude com a qual formos ao texto bíblico, será a nossa relação com esse texto, e será a nossa opinião sobre esse texto. E eu recomendo a você, amigo telespectador, vá à Bíblia com a atitude correta. Vá à Bíblia desarmado dos seus preconceitos, vá à Bíblia desarmado das suas ideologias, vá ao texto bíblico e permita que ele fale a você o que ele quer falar. E aí você vai perceber a bênção que esse texto vai trazer à sua vida, as transformações, os sentimentos bons de tranquilidade, de paz e de significado que a Bíblia vai trazer para você. Então vá à Bíblia com a motivação certa, e aí Deus vai abençoar os seus estudos. Muito bem, professor, muito bem. Para você participar do programa, basta você mandar a sua pergunta através do nosso SMS, o número é 12-981-510101. São as mensagens aí do seu smartphone, tá bom? Não é o WhatsApp, é SMS, porque aí fica perfeito aqui para a nossa leitura e colocar a sua pergunta na mira. Você pode mandar também pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo nosso Instagram, arroba, namiradaverdade. Todos eles têm um videozinho onde você coloca a sua pergunta ali. Ou no Facebook, nós estamos transmitindo também ao vivo, você pode mandar ali nos comentários. E você pode mandar também no nosso blog, novotempo.com.br, namiradaverdade. Você vai ver que está dizendo ali que o programa está no ar, e aí você formula a sua pergunta, chega também para a gente. Tem várias formas e eu vou pescando em todos os lugares, então manda a sua dúvida para a gente. Como alguns que mandam em mais de um lugar a mesma pergunta e a gente consegue identificar. Talvez ela caiu na rede, mas eu não coloquei ela no ar aqui. Mas olha, muita gente, eu já pesquei aqui, já separei. E a qualquer momento ela entra no ar. Agora, aqui no SMS, acabou de chegar essa pergunta, eu não sei se tem o nome da pessoa aqui. Não falo o nome da pessoa, mas a pergunta, professor, é a seguinte. Por que não nos casaremos na nova terra, sendo que o casamento foi criado por Deus quando o mundo ainda era perfeito? Uma questão interessante, professor. A Bíblia fala que não haverá casamento no céu, professor? Ou seja, não vai ter união do homem e a mulher ali e poderão fazer família, por exemplo? Realmente, Jesus nos mostra que a família da terra será uma com a família do céu. Ou seja, Deus vai ampliar, mudar o nosso conceito atual que temos de família. Lógico, nós não temos como fazermos teologia com o verso. Para nós entendermos os detalhes disso e como será isso, nós precisaremos estar lá. Mas eu quero ler para você um texto de Mateus 22,30 e dizer para você o seguinte, que Deus, Ele pode, quando Ele bem entender, Ele julgando isso necessário, nos dar um significado de família muito superior ao que nós conhecemos no mundo pós-pecado. Mesmo que, óbvio, o casamento é sagrado, é uma das instituições, o sábado e o casamento, são duas instituições que nos acompanham desde o Jardim do Éden. Só que Deus tem algo ainda maior para nós no mundo eterno. E em Mateus 22,30, quando Cristo foi questionado sobre esse assunto, os saduceus, que era um grupo político, religioso, que não acreditava na ressurreição e nem na existência de anjos, eles pensaram o seguinte, vamos pegar Jesus aqui. E aí eles levantaram para Jesus a hipótese de uma mulher ter se casado com sete homens. E aí eles perguntam o seguinte, na ressurreição, com qual deles ela vai ficar? Qual deles será o marido dela se os sete a desposar? Eles acharam que tinham pego Jesus. E aí Jesus dá a seguinte resposta nos versos 29 e 30 de Mateus 22. Respondeu-lhes Jesus, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Então o que ele está dizendo aqui? Que realmente o conceito familiar como conhecemos será bem mais amplo. Agora, como isso será em detalhes, não posso lhe dizer porque não faz parte da revelação. Por isso eu estimulo você, prepare-se para a volta de Cristo, esteja no céu e aí você e eu entenderemos aquilo que Deus ainda não revelou, não porque não existe a resposta, mas é porque a nossa mente limitada pelo pecado não está apta ainda para receber todas as respostas. Muito bem. A paz do Senhor. Sou da Igreja Pentecostal e sabemos que o povo de Deus irá sofrer um boicote financeiro antes da vinda de Jesus. Há alguma instrução para os cristãos nesse tempo? Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo, participe mandando as suas perguntas para a gente, como por exemplo a Letícia que mandou essa pergunta que eu fechei o bloco. a pergunta da Letícia é o seguinte, ela diz que ela é da Igreja Pentecostal, muito obrigado pela sua participação Letícia. Sabemos que o povo de Deus irá sofrer um boicote financeiro antes da vinda de Jesus. Há alguma instrução para os cristãos nesse tempo? A Bíblia tem instruções para esse momento, professor? E de fato, vamos sim passar por um boicote financeiro? Onde é que está escrito isso? Na mira da verdade, porque nos últimos programas, ao explicarmos Apocalipse 13, que fala sobre a marca da besta, apresentamos esse texto, por exemplo, dos versos 16 e 17, que fala realmente de uma perseguição e de um boicote econômico que os filhos de Deus sofrerão pouco antes da volta de Cristo. Então, que bom que ela está acompanhando o programa e está aprendendo isso. O texto diz assim, Então, se quem não puder, se quem não tiver a marca da besta na mão direita ou sobre a fronte, não vai poder comprar e nem vender, isso é sim um boicote econômico. Em resumo, não vou entrar nesse assunto agora profundamente, mas até vou indicar depois um estudo bíblico aqui para você. O que a Bíblia orienta a fazer nesse período? Aceitar o Evangelho Eterno, que é a salvação por meio de Jesus Cristo e permanecer nele, e aceitar, dar atenção aos três últimos recados de Deus para a humanidade, que são as três mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12. Aqui que está o detalhe. Então, as instruções estão aqui. Então, você vê a perseguição em Apocalipse 13, o boicote econômico e Apocalipse 14, 6 a 12 apresentam três recados de Deus para a humanidade, três conselhos, que contribui para a preparação para esse evento. O primeiro conselho é um convite para adorar a Deus no dia que Ele estabeleceu como memorial do Seu Poder Criador. Aqui em Apocalipse 14, 6 e 7. O segundo recado de Deus, a segunda dica preparatória é afastar-se do que é chamado aqui de Babilônia. A palavra Babilônia quer dizer confusão religiosa, ou seja, afaste-se de doutrinas falsas e siga a doutrina bíblica verdadeira. E o terceiro aviso é, se alguém aceitar a marca da autoridade, do poder representado pela besta, ele vai ser castigado no lago de fogo. Então, o conselho final está aqui no verso 12. Aqui está a perseverança dos santos. Olha, primeira coisa, o santo, o crente convertido, ele terá que perseverar neste momento e não aceitar nenhum sinal de autoridade humana. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, veja, perseverança, obediência e fé em Jesus. Tudo unido. Uma coisa puxa a outra. Então, em resumo, estas são as orientações. Existem outras, mas o que eu recomendo para você? A Novo Tempo oferece para você guias de estudo da Bíblia. Um deles que eu vou oferecer aqui novamente, como no programa passado, porque trata deste assunto, é este guia de estudos aqui, Apocalipse. Este guia de estudos aqui do programa Bíblia Fácil, ele é muito importante porque nele tem uma lição específica onde você vai poder estudar sobre Apocalipse 13, entender o que é a marca da besta, o que seria esse boicote econômico e também você vai ter uma lição em que você vai estudar as três mensagens angélicas de Apocalipse 14 que ensinam o seguinte, que devemos aceitar a Jesus como Salvador e também como o Senhor das nossas vidas. E aí você vai ter aqui o método bíblico de se preparar para este evento final que alguns chamam também de Grande Tribulação, que será, na verdade, um boicote econômico. Então, você pode fazer o que agora? Se você não tem essa revista, esse estudo bíblico em formato de revista, você pode solicitar agora mesmo para o Novo Tempo. Nós temos uma equipe aqui para lhe atender. Você pode mandar um WhatsApp 012-982-4444-4449 ou ligar agora mesmo para a nossa equipe 012-2127-3121. Você pode receber essa revista como um presente e você não vai pagar nem mesmo o envio. Então, há assuntos aqui no Namira da Verdade que eu posso dar apenas uma brevíssima, brevíssima, brevíssima introdução. Você vai precisar de um guia de estudos ou de um livro, porque eu indico alguns livros aqui também, para você se aprofundar mais. Então, a princípio, comece por isto e você vai se surpreender com aquilo que Deus vai revelar para você. Muito bom, professor. Muito bom. E olha só, o pessoal participando. Deixa eu avisar uma coisa para você. acabou de cair aqui o sinal da operadora por SMS. Então, nós vamos fazer o seguinte. Está chegando aqui pelo Instagram, Facebook, mas eu vou liberar para você usar o WhatsApp nesse mesmo número. 12-981-51-0101. Acabei de liberar aqui o WhatsApp. Você pode mandar pelo WhatsApp também as suas perguntas no programa de hoje, tá bom? Vamos ver se a gente consegue pescar direitinho alguma pergunta aqui. Mas olha, aqui pelo Instagram, o Henrique, o Henrique, ele é testemunho de Jeová. Muito obrigado pela sua participação, meu irmão. Obrigado por você estar junto com a gente estudando a palavra de Deus. Ele diz o seguinte, na ressurreição dos mortos, os mortos serão julgados pelas ações passadas? Pelo que li na Bíblia, dá a entender que não. A Bíblia diz que o salário do pecado, o salário pago pelo pecado é a morte. Ou seja, quando a pessoa morre, ela já pagou pelos seus pecados. não faz sentido Deus ressuscitar uma pessoa má e depois dar a ela o lago de fogo, a destruição eterna. Li também outro texto que mostra que aquele que morreu foi absolvido do seu pecado. Está lá em Romanos 6, 7. Pega esse texto aí, professor. Romanos 6, 7. Ou seja, os rolos que as pessoas serão julgadas serão novas orientações, mas não registros de pecados anteriores. Ou seja, de modo que os ressuscitados voltarão à vida com uma ficha limpa, por assim dizer. As pessoas serão julgadas pelas coisas que fizerem depois da ressurreição. Como entender isso, professor? Pesca aí, professor Tito. Sou testemunha de Jeová. Lucas Betim. Lucas, obrigado por você ter mandado a sua pergunta para a gente. Eu queria que você falasse sobre esse texto 6, 7, que eu acho que não está bem dito isso que ele escreveu, mas a dúvida dele é com relação ao pagamento do pecado pela morte. Quando nós morremos, nós pagamos o preço do pecado na nossa vida, professor? Veja, em primeiro lugar, querido irmão, ali não tem como nós pagarmos por pecados após a ressurreição, porque de acordo com 1 Coríntios 15, o nosso corpo será transformado, nossa mente também, nossa natureza, seremos perfeitos. Então nós não praticaremos pecados, não é? Após a ressurreição para sermos julgados por tais pecados. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Jesus ensina, sim, que haverão duas ressurreições gerais, a dos justos e a dos ímpios. ambos para receberem a sua recompensa. O salário do pecado é a morte. Só que o que que acontece? Há ímpios que a morte não é o salário suficiente, diríamos assim. Quer ver um exemplo? como que Hitler, que matou mais de 6 bilhões de judeus, receberá o mesmo grau de castigo que um pecador entre aspas comum? Seria ilógico. Entendeu? Então, o que você tem que entender? Primeiramente, João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. Veja, a ressurreição já é a recompensa, né? E os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, mesmo que o salário do pecado seja a morte, não é na morte que o pecador vai pagar por tudo que ele fez. É no juízo final. É no lago de fogo, como ensina Apocalipse, capítulo 20, por exemplo, versos 7 a 10. O que você tem que entender? Entender, mesmo que Romanos 6, 7 e outros textos mostrem, né? Que a graça de Jesus perdoa nossos pecados, você tem que entender que o juízo para o justo tem um propósito diferente do juízo para o ímpio. Isso aqui é importantíssimo. Se você estudar conosco, meu irmão, a doutrina do juízo, mais especificamente, a doutrina do juízo pré-advento, isso vai ficar claríssimo na sua mente. Quer ver um exemplo? em Daniel 7, versos 9 e 10, os justos são julgados de acordo com o que está nos livros. Aí você pergunta, mas por que se Deus é onisciente? Se você ler o próprio texto de Daniel 7, versos 9 e 10, Deus não faz o juízo porque Ele precisa saber alguma coisa. Ele faz o juízo porque ao redor do seu trono estão miríades de miríades, bilhões de bilhões de anjos. Então o que Deus faz? Deus mostra para os seres celestiais que Ele lida de uma forma correta, perfeita com cada pecador e assim Deus vai desmentindo as alegações do diabo de que Deus não é amor e de que Deus não é a justiça. Então esta fase do juízo que tem como base os livros, diz Daniel 7, 9 e 10, é para Deus mostrar aos anjos quem é quem. Porque de acordo com 1 Pedro 1,12 os anjos não são oniscientes como Deus. Então o juízo existe mais pelo bem do universo do que pelo bem de Deus, diríamos assim, mesmo que o juízo obviamente justifique a Deus perante os seres celestiais por suas ações e por suas decisões. Só que o propósito do juízo dos justos não é condenar os justos porque como tu bem disse, eles foram justificados pelo sangue de Cristo. O propósito é mostrar quem realmente aceitou a Jesus de coração e permaneceu fiel a ele. Já o juízo dos ímpios é para realmente dar a eles de acordo com as suas obras. Leia também Apocalipse 22,12 Mateus 6,27 e estude de forma mais ampla a doutrina do juízo e você vai perceber que não há contradição entre a onisciência de Deus e a realização de um juízo. Muito bom, professor, muito bom. Olha aí, o pessoal abriu o WhatsApp e o negócio explodiu aqui, hein? Vamos lá, já, já. Vai colocar uma pergunta. Eu vou colocar agora uma pergunta aqui pelo WhatsApp. Não consigo ver o nome da pessoa aqui, mas olha só. Boa noite, Tito, professor Atzin. Sou Marli de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tenho uma dúvida. Os que se perderam por conta do dilúvio irão ressuscitar nessa volta de Jesus, professor? Muito boa pergunta. Biblicamente, não por quê? Eu li antes para você João 5,28 e 29, que fala de duas ressurreições gerais, uma na volta de Cristo, só que ali no texto de João 5,28 não identifica o período de tempo, o intervalo de tempo entre a primeira e a segunda ressurreição. Só que Apocalipse 20 nos dá essa resposta. Qual seria o intervalo de tempo entre a primeira e a segunda ressurreição, as duas ressurreições gerais? Apocalipse capítulo 20, vou ler aqui para você os versos 4 a 6 e aqui vamos encontrar essa resposta. Vi também tronos e nesses tronos e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Olha que interessante. Em 1 Coríntios 6, versos 2 e 3, Paulo diz que os justos, que os cristãos, julgarão o mundo, até mesmo os anjos. Então, neste juízo aqui, durante o milênio, os justos, enquanto Deus, no juízo, na primeira fase do juízo, mostra aos anjos quem é quem, no milênio, ele mostra aos justos quem é quem. Porque você e eu, teremos surpresas, pessoas que tínhamos certeza que estariam no céu não estarão e quem nós acreditamos que nem estariam lá estarão. Então, esse juízo também é para isso, é para essa comprovação. E aí segue, Vi ainda as almas os decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta nem tampouco a sua imagem e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Grave essa expressão, mil anos. Verso 5, Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. Então, o texto é claro. Há um período de mil anos entre as duas ressurreições. Então, os ímpios não serão ressuscitados na segunda vinda de Cristo, mas após a segunda vinda de Cristo, após o milênio para depois receberem o castigo no lago de fogo. Muito bem, professor. Muito bem. Olha aqui pelo WhatsApp aqui o José Fernandes. Agora a gente está pedindo para você mandar suas perguntas pelo WhatsApp. O nosso sinal aqui caiu, mas no WhatsApp a gente recebe aqui na hora. Então, pode usar o WhatsApp 981510101. 12 981510101. A pergunta do José Fernandes é a seguinte. Gostaria que o professor esclarecesse se nós, os católicos, se nós católicos, estamos sendo enganados em pedir a intervenção dos santos. Olha aí, professor. Nós, os católicos, estamos sendo enganados em pedir a intervenção dos santos? Muito boa e honesta a pergunta. Veja, meu irmão, eu vou te explicar algo aqui importante, mas eu não tenho dúvida alguma da sua sinceridade e da sua devoção religiosa. Então, o que eu vou te explicar aqui não é para julgar a sua devoção, muito pelo contrário. Deus tem os seus filhos sinceros que o buscam de coração em todas as religiões. Eu não estou dizendo que todos os caminhos conduzem a Deus. A Bíblia não ensina isso. Se eu disser, por exemplo, que todos os caminhos conduzem até São Paulo, isso não é verdade. Há caminhos que levam e outros não levam. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não estou aqui sendo um pluralista religioso dizendo que há salvação em todos os sistemas religiosos, mas em todos os sistemas religiosos há sim pessoas salvas em Cristo a quem ele está guiando para que cheguem a um pleno conhecimento da sua verdade e se preparem para a sua segunda vida. E eu não tenho dúvida alguma da sinceridade e da devoção dos nossos irmãos católicos. Mas realmente, à luz da Bíblia, um irmão católico ensinado a venerar uma imagem ou a pedir a intercessão de um santo, ele está realmente sendo ensinado de uma forma errada. Porque a Bíblia não ensina isso. Vou ler aqui brevemente alguns textos para você, para você avaliar em oração, conversar com Deus a respeito, analise o argumento, a luz da Bíblia e lembre-se de uma coisa, mesmo que a tradição eclesiástica seja algo importante, ela não é o mais importante. O que eu quero dizer com isso? Não é a tradição que interpreta a Bíblia, é a Bíblia que interpreta a tradição, é a Bíblia que dita a tradição. Ok? Então você tem que ter isso em mente. 1 Timóteo 2,5 e 6. Diz o seguinte, Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo, Jesus, homem. Então esse texto não deixa margem para a dúvida de que há um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo, Jesus. Aí você pergunta o porquê. Porquê que não poderiam ser os santos também? Eu vou lhe explicar após o intervalo o porquê. Eu vou ler para você 1 Timóteo 2,6 aí eu encerro essa explicação e seguimos nas próximas perguntas. Não sai daí não, a gente volta já já. Muito bem, volta lá com o professor Leandro, quase que ele tem a resposta acerdada aí. Vamos ver. Vamos lá, então vou ler aqui 1 Timóteo 2,6 para explicar para o nosso querido irmão católico, a irmã católica, o porquê que só Cristo é o mediador, é o único mediador. Então o verso 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo, Jesus, homem. Ou seja, a plena humanidade de Cristo é essencial para esta interseção, para esta reconciliação entre Deus e o ser humano. Agora, veja a explicação, verso 6, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Veja, quando aqui é dito que Cristo se deu em resgate por todos, quer dizer que todos, incluindo Maria, incluindo os demais personagens importantes da Bíblia, todos só podem ser salvos pelo sacrifício de Cristo. testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, como Jesus Cristo é o único que se deu em resgate por todos, que morreu na cruz, e um outro motivo, como Cristo tem dupla natureza, Ele é o único que pode ser este mediador, esta ponte que liga a humanidade a Deus. Jesus é 100% humano, mas é 100% divino, como diz, por exemplo, João 1, 1 a 13, João 1, 14, que diz que o verbo se fez carne. Nenhum outro ser, seja Paulo, Pedro, Maria, nenhum outro ser tem dupla natureza. Então, ninguém pode ter esta prerrogativa de Cristo. Então, repito, meu irmão católico, não estou questionando a sua sinceridade de forma alguma e a sua devoção a Deus, mas eu preciso lhe mostrar que por mais sincero e devoto que você seja, à luz da Bíblia, Deus não quer que você conte com a intercessão dos santos. Até por um outro motivo que eu não mencionei aqui, mas analise Eclesiastes, versos 9, 5, 6 e 10. Ela diz que os mortos estão dormindo até a volta de Jesus. Então, se eles estão dormindo e estão inconscientes, eles não podem interceder por nós. Ok, muito bem. A próxima pergunta pelo Instagram, quem mandou foi a Fernanda Previato e ela diz o seguinte, em Coríntios, em 1 Coríntios, não, ela não colocou, depois você confirma para mim, Leandro, em Coríntios 11, 6, 1 ou 2, não sei, é dito que a mulher deve cobrir a cabeça com o véu. é mesmo necessário? Explique, por favor, sou de Florianópolis, Santa Catarina, obrigado pela sua participação, minha irmã. É 1 ou 2 Coríntios, professor? Esse é 1. 1 Coríntios 11, 6, é dito que a mulher deve cobrir a cabeça com o véu. Isso é mesmo necessário? Atualmente, ou sempre foi necessário? Como é que é? Muito boa essa pergunta. Na Bíblia, existem princípios universais e costumes culturais. Um princípio universal, ele é dado universalmente para todas as pessoas. Ou seja, ele é eterno e aplicável a todos em todas as épocas. Já uma orientação cultural, mesmo que ela contenha princípios por trás, esta orientação cultural, ela não é dada de forma universal, é dada para uma localidade em específico e ela pode mudar com o tempo. Permanece o princípio por trás dessa questão, mas ela em si, ela muda. A questão do véu, como Paulo orientou na igreja de Corinto, em 1 Coríntios 11. Aqui havia uma questão cultural muito interessante. Na sociedade do século I, até mesmo ali entre os judeus, na sociedade grega também, que o helenismo acabou influenciando também ali no judaísmo, naquela sociedade de Corinto, uma mulher não usar véu em público ou no culto público era um sinal de, era uma falta de decoro e de decência. era uma demonstração de que ela não estava respeitando ou seu pai, ou seu irmão mais velho, ou seu esposo. Então, o que que Paulo fez? Para não entrar em choque, em conflito com aquela cultura e trazer mais problemas do que soluções para o cristianismo, ele pediu que as irmãs continuassem praticando esse costume. Até ali é dito também no capítulo, olha que interessante, ele pede que as irmãs também não cortem o cabelo naquele contexto. Por quê? Porque naquela sociedade grega, uma das formas de uma mulher se identificar como sendo uma prostituta cultual era também cortando o cabelo. então Paulo por uma questão de decoro e testemunho pessoal pediu que as irmãs não entrassem em choque com a cultura o que traria sérios problemas para a igreja e para a evangelização das pessoas. Agora, esta orientação Paulo não dá a outras igrejas porque outras igrejas não estão com esta influência grega ali forte. para você ter um exemplo que eu estou lembrando agora em Gênesis 38 até vou conferir se não é verso 14 ou 15 acontecia algo diferente. Veja, lá na cultura do Antigo Testamento as mulheres fossem prostitutas ou não todas usavam véu. No caso de Gênesis 38 olha o que aconteceu e que interessante esta mulher ela foi identificada como uma prostituta nesse contexto justamente por causa do véu. Olha, o contrário do que está em 1 Coríntios 11 e aí isso vai ilustrar bem o que eu quero dizer para você. Gênesis 38 14 por que que Judá pensou que Tamar era uma uma garota de programa por exemplo naquela época olha o que diz aqui Gênesis 38 15 vendo a Judá teve a por meretriz pois ela havia coberto o rosto ela usava o véu e cobriu o rosto então você percebe mesmo que o princípio de decoro e pureza seja importante em todas as épocas a forma de expressar é diferente aqui o véu o cobrir o rosto serviu para identificá-la como meretriz já Paulo em 1 Coríntios 11 pede que elas usem o véu em público para não ser identificadas como prostitutas cultuais então o que isso nos mostra que esta é uma questão cultural se no Brasil fosse desonroso para uma mulher falta de decoro andar com a cabeça descoberta aí as irmãs deveriam respeitar essa orientação para dar um bom testemunho perante a sociedade como este não é um problema isso não é obrigatório mas ao mesmo tempo eu sei que há irmãs da igreja congregação cristã no Brasil que usam e elas tem que ser respeitadas também pela escolha que elas fizeram ok muito bem olha você falou na igreja congregação tem uma pergunta que chegou aqui para a gente olá boa noite eu sou o César da congregação cristã no Brasil do Rio de Janeiro no culto online ou seja pela internet o ancião da igreja disse que estudar a bíblia era um espírito que Deus estava expulsando que não podemos estudar a bíblia porque a palavra vem pela revelação gostaria de saber não podemos estudar a bíblia somente ler o básico olha aí professor essa questão eu não sei se isso aqui é uma questão na igreja congregação mas obrigado pela sua participação o que nós fazemos aqui é apenas orientar o que a bíblia diz sobre as mais diversas questões que chegam para a gente professor Leandro Quadros essa questão aqui de não poder estudar a bíblia como é que é realmente na igreja congregação não há um incentivo para o estudo profundo da bíblia especialmente para fazer sermões e por que? porque há uma crença de que o espírito deve inspirar a mensagem então o que acontece? eu já fui há muito tempo em cultos fiz visita a irmãos da congregação cristã o que acontece? os irmãos estão lá presentes pelo menos na época que eu fui assim e aí quem se sente inspirado pelo espírito santo ele vai até a frente e prega então eles têm essa crença realmente da inspiração para a pregação mas eu vou lhe mostrar que biblicamente isso é um equívoco porque primeiro lugar só quem é inspirado é o profeta o pregador ele não é inspirado ele é iluminado e é diferente quando um profeta é inspirado o espírito santo motiva a trazer uma revelação que vem diretamente de Deus que pode ser dada por sonhos ou visões como diz números capítulo 12 verso 6 agora o pregador ele não é inspirado ele é iluminado então esse é o primeiro ponto a ser corrigido segundo ponto há um texto aqui entre outros que mostra assim de cara que os nossos irmãos da congregação cristã no Brasil precisam com urgência mudar esta concepção vamos ler aqui Atos 17 verso 11 olha se Paulo está sendo contra ou a favor do estudo pessoal da Bíblia Atos 17 11 ora esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica pois por que que eles eram mais nobres pois receberam a palavra com toda avidez examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim ou seja aqui Paulo elogia os judeus aos judeus cristãos de Bereia por receberem a palavra de Deus com vontade e porque eles não confiaram cegamente no que Paulo e Silas pregaram mas ao invés disso eles examinaram nas escrituras todos os dias para ver se o que Paulo e Silas pregavam estava de acordo com o texto bíblico ou não então a luz desse texto meu irmão da congregação cristã do Brasil não a base bíblica para a crença de que não devemos nos aprofundarmos no estudo da Bíblia muito pelo contrário é o estudo sério da Bíblia óbvio sobre a orientação do Espírito Santo que vai nos prevenir contra os falsos ensinos e contra os falsos profetas nós abrimos falando da Bíblia tem uma questão sobre a Bíblia né professor mas olha tem mais uma aqui que o Luiz Henrique Silveira mandou para a gente pelo Facebook e também mandou no Instagram que eu vi lá também viu Luiz Henrique obrigado pela sua participação ele diz o seguinte ele até fala assim meus pais se batizaram pelo Namira da Verdade mande um abraço para São Pedro do Sul Rio Grande do Sul um abraço a vocês que nos acompanham em São Pedro do Sul no Rio Grande do Sul e a pergunta dele é a seguinte eu queria saber se a Bíblia que os discípulos e os apóstolos usavam era a septuaginta como os católicos dizem e se essa tradução é verdadeira e aí professor? muito boa pergunta olha lembrei com muito carinho de São Pedro do Sul eu há muitos anos mais ou menos por 90 no ano 97 98 eu ajudei eu dei estudos bíblicos e ajudei a fundar uma igreja na cidade de Jaguari então nós fundamos essa igreja em Jaguari e eu ia a São Pedro do Sul porque era pertinho tem um minutinho professor trabalhar ali então um abraço para todos esses irmãos de São Pedro do Sul para ir direto na sua resposta realmente a septuaginta já estava disponível para eles eles usavam mas o que é a septuaginta? ela é uma tradução a tradução ela não é inspirada o que é inspirado é o profeta então realmente eles tinham a septuaginta a septuaginta continha os apócrifos ok mas a bíblia hebraica não continha os apócrifos então eles usavam a bíblia hebraica você pode ler por exemplo Lucas 24 versos 27 e 44 e Cristo divide a bíblia em lei de Moisés profeta e salmos ou seja, os apócrifos estão fora mas a tradução septuaginta existia sim eles tinham acesso a ela mas não podemos dizer que ela era inspirada porque muitos irmãos que argumentam que era dessa forma para tentar justificar a presença dos apócrifos sendo que os livros apócrifos não foram inspirados muito bem professor a gente se encontra semana que vem com mais perguntas e respostas aqui no Namira da Verdade até semana que vem Tito que Deus abençoe a você amigo telespectador e lembre-se que no nosso programa sempre que você tiver a coragem de perguntar sua bíblia terá coragem de lhe responder um grande abraço e aqui você já sabe os seus questionamentos e as suas dúvidas sempre estarão na Mira da Verdade até o nosso próximo encontro tchau 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 Tchau